Olá estudantes do oitavo ano do Paraná, estamos aqui mais uma vez e vocês estão com a professora Cleide de Língua Portuguesa e hoje a nossa aula é de número 91 e na aula de hoje nós vamos aprender coisas muito importantes que é prático, ok? Antes de iniciarmos a nossa aula eu gostaria que você pegasse o seu material corre lá pegar seu material, seu caderno, seu lápis, sua caneta, deixa tudo aí próximo a você e vamos trabalhar hoje hoje nós vamos produzir um texto que top, então nós vamos falar de tema, de um tema muito importante e esse tema é um tema que vocês gostam e por isso que eu trouxe esse tema, claro, porque vocês vão saber escrever sobre esse tema vamos lá para os objetivos da nossa aula? Ah, antes disso, vocês devem marcar a presença de vocês lá no Classroom fazendo o que mesmo? Uma atividade obrigatória, as demais atividades vocês devem apresentar ao professor da classe aqueles que não tem acesso à plataforma do Classroom, devem retirar a sua atividade na sua escola muito bem, vamos lá? Objetivos da aula, reconhecer a estrutura do artigo de opinião, identificar a finalidade do texto apropriar-se da estrutura composicional do artigo de opinião e utilizá-la na elaboração de um texto desse gênero bora lá? Vamos ler o texto, vamos ler esse texto, é um texto curtinho, é um fragmento de um texto texto de número 1 Então, visto em tecnologia, seremos dependentes das máquinas? Aqui antes, sempre quando a profe coloca isso aqui, significa que vem texto antes A dependência da tecnologia é um fenônimo global e estima-se que aproximadamente 5% dos jovens que usam as redes sociais ou jogam online, possam ter algum problema decorrente do seu uso e meninos têm mais problemas devido aos jogos online enquanto as meninas fazem o uso mais intensivo das redes sociais a maioria dos jovens que se encontram nessa condição apresenta também outros problemas que necessitam atenção Os mais comuns são depressão, ansiedade social, déficit de atenção, hiperatividade e agressividade Vocês concordam com esse texto? O que está escrito nesse texto é realmente o que está acontecendo não só com você, mas com os adultos, enfim, com todos nós Vamos continuar? Quais são os sintomas da dependência da internet? É um quiz para que vocês possam pensar Então, nós lemos lá no texto quais são esses sintomas mas você tem essa liberdade de escrever aí a sua opinião Escrevendo a sua opinião, o que você acha, quais são os sintomas Depois, quando a gente voltar para fazer a correção você pode acrescentar com a resposta da prof Tudo bem? Já voltamos E aí 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 Vamos à correção? Então, no texto nós vimos que sintomas são depressão, ansiedade social, o déficit de atenção, a hiperatividade e a agressividade. Mas temos outros sintomas secundários, além desse que você colocou aí. Preocupação excessiva com a internet. Sabe aquela preocupação? Ah, eu tenho que entrar lá para conferir se fulano curtiu a minha foto. Aí eu tenho que entrar para ver o que está acontecendo nas redes sociais. É disso que estamos falando. Passar cada vez mais tempo online, conectado. Instabilidade de humor quando o uso da internet está limitado. Por exemplo, né? Ah, choveu e de repente está demorando para voltar a internet. Então, a gente fica, a gente fica, né? Meio irritado. Poxa, eu queria tanto ir lá ver as redes sociais, conferir ou ver uma mensagem. Então, isso também é um dos sintomas. A instabilidade, então isso causa o quê? Uma instabilidade do nosso humor. Texto de número 2. Vamos ler esse texto? Você já ouviu o termo nomofobia? Há pessoas que não conseguem ficar sem um celular nem por um instante. Você é assim? Hum? Ah, me conta aí. Tenho certeza, né? Que você pode ser um desse. Mas eu também, de vez em quando, eu acabo me pegando nessa situação, assim. Que não consigo ficar sem um celular. Essas pessoas entram num estado de profunda ansiedade e angústia quando se vence um aparelho. Quando fica sem créditos ou com a bateria no fim. A necessidade de estar conectado ultrapassa todos os limites. O nome vem do inglês, no mais mobile, mais fobia. Ou seja, fobia de permanecer sem conexão móvel, que inclui internet e celular. Para a psicóloga Silvia Van Enck, do Ambulatório Integrado dos Transtornos do Impulso da USP. Vocês se lembram, gente, que eu falei que o artigo de opinião, muitas vezes o autor, ele se apropia de a fala de alguém, de um especialista? Aqui nesse artigo de opinião, quem está escrevendo o texto, se apropriou da fala de um especialista para falar sobre esse assunto. Vamos lá? A nomofobia é um transtorno do controle dos impulsos com um forte componente de ansiedade generalizada. Não é fácil se desplugar do celular, uma vez que na sociedade tecnológica o aparelho é sinônimo de status e inclusão social. Vamos para esse quiz agora. Vocês vão pensar e elaborar uma resposta e escrever no seu caderno. Percebe que a imagem representada pela charge traz um tipo de fobia. de acordo com o texto que lemos, como é esse nome? Aí nós temos aqui a figurinha, né? Aí temos aqui o rapaz, o carinha aqui, e diz assim, não consigo parar de navegar nas redes sociais. Percebe que ele está andando na rua, mas está com o celular ali, né? Bem concentrado. Então, como que nós chamamos isso? Qual é o nome que o especialista deu a esse tipo de comportamento? Vamos lá? 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 Música Música Vamos à nossa resposta. Música Sugestão de resposta. Por que na sociedade tecnológica o aparelho é sinônimo de status e inclusão social? Por que eu anotei essa resposta aqui? Eu coloquei essa resposta. Porque é uma sugestão, ou seja, estava lá no texto. Só que não significa que você não possa colocar a sua resposta. Mas pode também acrescentar com a resposta da professora. Ok? Ok? E agora chegou o nosso momento da nossa produção de texto. Mas antes de nós produzirmos o texto, eu tenho algumas instruções para dar a vocês, para explicar. Durante essas instruções, vocês devem estar muito atentos e concentrados. Então, eu chamo você agora para a minha telinha. Vamos prestar bastante atenção que tem a dica aí, é muito fácil. E vocês vão aí tirar 10 nessa produção, eu tenho certeza. É claro que você faz um texto, aí você quer melhorar o seu texto, você pode, você tem essa possibilidade de reescrever o seu texto, modificando as palavras, deixando ele mais elaborado. Você tem toda essa liberdade. Esse primeiro momento é para que vocês entendam como que é a estrutura desse texto. Tudo bem? Vamos lá então, na telinha comigo. Vamos produzir um artigo de opinião? Então, aqui eu já trouxe uma capa de revista da revista Época e que nós temos ali um adolescente que ela está com o cartaz escrito, Eu amo meu computador. Significa o quê? Que a abordagem, o tema principal dessa revista chama atenção para o computador, ou seja, para a tecnologia. Aqui embaixo diz assim, como os pensam e vivem as crianças que nasceram na era da internet. Deve ser muito diferente mesmo. Vocês que nasceram nesse tempo de modernidade, ou seja, da tecnologia que está muito em alta. Deve ser muito diferente do meu tempo, quando eu era adolescente. Sim, mas nós estamos nos adaptando com isso também. E a cada dia nós temos muito a aprender, porque a tecnologia cada vez mais ela está avançando. Lembra que nós lemos um texto sobre 5G, que está para chegar. Então, cada vez mais a tecnologia está avançando e as informações estão chegando muito rápido. E por que a gente não falar de um tema tão oportuno, tão agora presente na nossa realidade, presente na vida de vocês também, e que vocês têm todas as palavras, tem todo o conteúdo para falar sobre isso. Mas vamos prestar atenção às dicas da prof? As crianças e adolescentes estão cada vez mais, ou com mais frequência, tendo acesso ao uso dos computadores. Sim, a preferência da garotada está voltada aos joguinhos e, mais especialmente, voltadas aos bate-papos virtuais. Chats, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Ah, esse daqui, né galera? Vocês estão muito ligados, mas o que eu estou vendo disso nas redes sociais, né? Abro lá os meus alunos só no TikTok lá, né? E também o Instagram. O Instagram, ele veio para ficar. O Facebook já está passando. Assim como vocês conheceram, não sei, talvez os pais de vocês, o Orkut, que passou. E assim vem se inovando a nossa tecnologia. O que mais? Nos quais passam horas imersos em assuntos ou entretenimento, dos quais os adultos nem sempre se preocupam em tomar conhecimento. Veja lá o que vocês andam fazendo nas redes sociais e que os pais de vocês estão ausentes disso. Tome cuidado. Aí, com base nas perguntas abaixo, produza um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o que eu devo apresentar mesmo? As principais ideias. O que eu vou discorrer no texto. Na parte do desenvolvimento, é o meu argumento. E, na conclusão, você vai fechar o seu texto dando uma resposta, trazendo uma solução para aquilo. Vamos lá? Lembrando a estrutura de artigo de opinião. A estrutura artigo de opinião. Introdução, contextualização ou apresentação da questão que está sendo discutida. Desenvolvimento. Explicitação do posicionamento adotado com a utilização de argumentos. Sempre no meu desenvolvimento deve ter dois até três argumentos, depende do tamanho do artigo. Mas, aqui, como nós estamos aqui numa aula, numa videoaula, então, esse, se você colocar aí um argumento, dois, está ótimo. Tudo bem? Um contra-argumento e apresentação de dados. Conclusão, retomada da tese, aquilo que você está defendendo, e a proposta de intervenção social. Por quê? Eu quero que vocês anotem no seu caderno qual é o título desse texto. O título desse texto é Dependência Virtual. Note aí no seu caderno o título desse texto, qual é mesmo? Dependência Virtual. E, durante a aula, nós falamos sobre essa dependência virtual. que, ali, nós falamos sobre o quê mesmo? Sobre um comportamento que deixa as pessoas nomofóbicas, nomofobia, que você pode citar no seu texto também. Então, nós temos aqui três perguntas. A tela vai parar aqui. Por quê? Durante o período, durante esse tempo que você vai estar discorrendo o seu texto, vocês devem pensar sobre essas perguntas. Vocês vão ler as perguntinhas, fazer uma reflexão e tentar levar o pensamento de vocês. Leva o pensamento. Você está com o celular aí, olha só. Você está com o celular assistindo a minha aula, fazendo uso das redes sociais. Então, é muito presente. Vocês têm muitos argumentos para falar sobre isso. Então, eu não vou ler as perguntinhas, porque agora é o tempo de vocês. Vocês lerão as perguntas e vão pensar sobre essas perguntas. O que vocês vão abordar no tema. Qual que é mesmo o título desse artigo, prof? que eu esqueci. Dependência Virtual. O título é Dependência Virtual. Eu já volto para a gente conversar um pouquinho, para saber como que está a produção. Dependência Virtual. O título é 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 Dependência Virtual. Música 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 E daí turma, como que está a produção? Hum, eu acho que vocês estão aí, ó, né? Com muitas ideias, né? Mas eu quero retomar com vocês essas perguntinhas para esclarecer melhor e que talvez eu lendo com vocês, vocês ampliam mais o pensamento de vocês ou a criatividade. O uso da internet é um benefício para as crianças e jovens? Sim, exponha os benefícios que você conhece. Então você vai colocar no seu texto os benefícios que a internet, né? Ela nos proporciona, principalmente agora nesse momento, no período de pandemia. Porque a internet não somente tem malefícios, mas tem os benefícios. Mas eu quero também que vocês coloquem no seu texto os malefícios, o que pode ser prejudicial e perigoso o uso da internet pelas crianças ou adolescentes. Então vocês vão colocar benefícios e malefícios, ok? Aí no 3, o que os adultos, principalmente os pais, devem fazer para evitar que aqui seria uma solução para vocês. Quase o finalzinho do texto. Que os adolescentes e as crianças sejam vítimas do uso e responsável da internet. O que você acha, o que os pais deveriam fazer para que você, o seu irmãozinho, não seja, de repente, acometido, sendo uma vítima ali na internet de preconceito, de repente, não é verdade? De abuso, não é? De confusões, desculpa, de confusões, do que mais? E de muitas outras coisas. Então, pense, pense direitinho e já retornamos, turminha. Tchau, tchau. 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 Então, turma, eu vou agora apresentar a vocês um texto que eu produzi. Esse texto é uma ideia minha. É claro que você tem o seu jeito de escrever, mas todo texto tem uma estrutura e ele precisa estar dentro dessa estrutura. Ele obedece essa estrutura. Então, eu vou ler o meu texto para vocês. Aí, o que vocês farão depois, quando acabar a aula? Vocês vão retomar esse texto, ler e tentar reescrever. Sabe por quê? Porque quanto mais escrevemos, melhor o texto fica. Então, a gente amplia mais. Ah, eu deveria melhorar ali, ir lá e tal, ajustar aqui. Você pode pegar uma informação a mais de um especialista e colocar no seu texto e ele ficar bem elaborado. Vamos lá ler o texto da prof. Então, o título do texto é Dependência Virtual. Então, vamos lá à parte inicial desse texto, que é a minha introdução. A tecnologia está mais acessível nessa contemporaneidade. Essa geração está cada vez mais cedo acessando, se conectando com as tecnologias de maneira descontrolada. Então, essa parte é a parte inicial do meu texto, ou seja, a minha introdução. É sabido que a tecnologia é a nossa maior aliada nesse tempo de pandemia. Visto que podemos assistir aulas online, fazer um curso do nosso interesse, aprender a cantar uma música. Também, a tecnologia é o nosso principal recurso de socialização nesse período de confinamento. Concordam comigo? Claro que sim. Hoje é um grande benefício para nós. Inclusive, para vocês aí que têm essa possibilidade de assistir uma videoaula, de fazer um curso. E até fazer um curso de dança em casa, aprender um instrumento musical. Quem sabe, né? Algo do seu interesse. Então, nesse momento, é um benefício da internet, da tecnologia para nós, nesse momento. Apesar disso, há tanta informação nas redes sociais que contribui para o nosso conhecimento intelectual. Sim, claro. Como a leitura de um bom livro virtual, pesquisas científicas e ajuda na pesquisa de âmbito escolar, histórico, político e religioso. O que eu quis dizer aqui? Que, por exemplo, o professor, ele deu um tema lá de história para que você faça um trabalho. O que você faz? Você corre para o Google e você vai à pesquisa, coloca o tema, parece que o trabalho está pronto na sua frente. Não é assim que devemos fazer. Nós vamos fazer a coleta desses dados, dessas informações e elaborar o nosso trabalho a partir daquilo lá, fazendo até uma citação. Não, não é isso que nós fazemos. Se não é, nós devemos fazer dessa forma. E não apenas copiar tudo da internet e colocar o nosso nome e dizer que o trabalho foi nosso. Não, não devemos fazer isso. Que isso é proibido. Ok? Isso não se faz. Continuando o texto. Percebe, entretanto, que a dependência virtual tornou-se excessiva. Criança, adolescente, jovens e até adultos não conseguem mais desligar o celular e já perderam a noção do tempo, deixando tarefas essenciais de lado e ficando imersos no mundo digital. Turma, olha, isso é muito verdade. Sabe por que é verdade? Porque vai me dizer que você não abandonou lá o teu classroom e foi ver uma mensagem lá do teu amiguinho no WhatsApp. Ou ver lá alguma coisa nas redes sociais, o Instagram. Então, isso gera uma dispersão também. A internet gera uma dispersão. E das coisas que são essenciais, daquilo que nós devemos fazer, que é prioridade naquele momento. Olha aqui a opinião do autor. Segundo, eu sempre vou usar para se referir à opinião de alguém segundo, de acordo, conforme, tá? E isso me dá autoridade no texto. Por quê? Porque eu não estou falando sozinha. Eu estou falando com alguém também que entende daquele tema que eu estou discorrendo. Ou daquele título que eu estou discorrendo. Ou do tema que eu estou abordando. Vamos lá? Segundo os estudos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, Pessoas, veja aqui, a prof. colocou entre aspas, porque o texto não é meu. O texto é de uma outra pessoa. Pessoas dependentes em tecnologia sofrem danos neuronais. De maneira equivalente a de pessoas dependentes em álcool e drogas. Além disso, o uso excessivo da internet já é relacionado às outras doenças, como a depressão, o TDAH, a ansiedade e baixa autoestima. Contudo, há várias possibilidades de fazer com que não sejamos nomofóbicos. Aprender um novo idioma, isso faz muito bem. Desenvolver o hábito da leitura, tendo contato com o livro físico, o livro em sua mão. Praticar esportes, aprender um novo instrumento musical. Escrever textos e estabelecer uma rotina útil de atividades diárias. Portanto, olha a minha palavrinha mágica que está me conduzindo para o final desse texto. Portanto, outras medidas também seriam relevantes para minimizar o problema da dependência física. Promover debates nas escolas com os alunos, professores, psicólogos e responsáveis. Afim de conscientizar crianças e adolescentes sobre o uso excessivo da tecnologia. Então, aqui, nessa parte final do texto, eu trouxe uma solução para o uso excessivo das redes sociais. Tudo bem? Precavendo malefícios futuros para a saúde. Caso ela já exista, que o adolescente seja tratado e acompanhado pela família, escola e especialista. Especialista. Muito bem. Pessoal, esse é um texto do gênero artigo de opinião. Depois, você pode retomar lá os slides novamente e você pode até copiar esse texto da profe como exemplo e deixar o seu texto no seu caderno também para você fazer uma comparação. Tranquilo? E estamos na finalização da nossa aula. O que nós aprendemos ou compreendemos nessa aula? Nós realizamos uma produção de texto. É verdade. Fizemos uma produção de texto. E nós aprendemos a estrutura do gênero artigo de opinião. Primeiramente, claro, antes de produzir. E sabendo que esse tipo de texto é um texto argumentativo. Diferente de outros textos, como eu falei. A crônica, professora, é um texto argumentativo. Existe a crônica argumentativa como nós trabalhamos. Mas ela não tem um compromisso, a responsabilidade de convencer ninguém. Ela colocou ali, o leitor faz a sua interpretação. Agora, o artigo de opinião, sim. O autor expõe de maneira clara a sua opinião. Tem o objetivo de convencer os seus interlocutores. E o autor deixa claro o seu ponto de vista. Finalizamos mais uma aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Que vocês tenham aprendido um pouco mais de produção de texto. E eu desejo a todos e a todas bons estudos. Que vocês possam retomar os slides e fazer uma revisão da aula. Não apenas assistir aqui na TV, quem está assistindo. Ou depois no YouTube, né? Mas sim, vocês devem retomar sempre fazendo a revisão da aula. E compreendendo aquilo que vocês não entenderam. Eu desejo a todos, né? Bons estudos e o meu abraço a todos vocês. Bons estudos e o meu abraço a todos vocês.